Salve, salve galera! Viva o Máquina Era! Beleza! Tão vendo aqui atrás de nós aqui, tamo na casa do Papai Noel aqui de Jiparaná mais uma vez. Hoje nós viemos na data top, dia 24, véspera de Natal já. Já tem altas festas aí na cidade aí. Muita é massa! Vou mostrar pra vocês como é que tá a decoração aqui hoje. E hoje o Papai Noel tá aqui, velho. Tá top! Será? Tirou uma foto ali com o Papai Noel, né? Ah, o Papai Noel tá aqui, mas não. Já foi embora já. Ah, tá de sacanagem, né? Olha só como é que tá bonito aqui a decoração esse ano. Sempre a árvore de Natal maior do estado de Rondônia. E olha ali o trenzinho da alegria chegando, moleque. Vou chamar a delegada pra ver se ela se anima de nós ir lá no trenzinho. Olha o robôzão, vai apresentar daqui a pouco ali e nós vai filmar pra vocês, fechou? Aqui a delegada. Vamos andar lá? No trem? Aham! Eu acabei de falar aqui, vou chamar a delegada pra ver pra nós vir lá. Bora! Vamos lá dentro ver como é que tá? Tá aberto? Tá. Então vamos lá, rapaziada. Vamos entrar, rapaziada, aqui na casa do Papai Noel. Essa eu não sei se é a primeira vez que eu tô filmando aqui dentro pra vocês. Eu já filmei aqui uma vez, muito tempo atrás. Tá diferente esse ano. Ano passado eu não consegui entrar aqui. Mas esse ano tá filé também, ó. Filma de pertinho pra vocês verem a decoração. O vídeozão vai ser rápido, mas tem que mostrar top pra vocês. Essa aqui é de mentira, tá? Se fosse de verdade eu já ia comer. É engraçado porque ele é gordo. É. Fala, Papai Noel. Dá um salve aí pros inscritos. Você filma e fala. Você é o bicho é o mesmo, hein, doido. É nóis. O bicho é doido. Gostou, Papai Noel? Achei que era o Júlio. Tô confundindo com o meu filho. Meu irmão, tu é burro. Falei pra vocês. Conseguimos. Vamos embarcar agora aqui, ó. No trenzinho da alegria. Esse trenzinho todo ano tá aqui na cidade, mas nós nunca fomos. A delegada do Pia já tá lá dentro. E nós vamos embarcar aqui já já. Já vai sair, fechou? Vamos ver se nós voltamos até pra poder filmar o robozão ali. Ali, ó. Já estão indo correm já. Vamos pro trenzinho, vamos? Partiu, partiu, rapaziada. Já que aí temos aqui é o Chavito. Fazendo a alegria da molecada. Partiu o trenzinho da alegria. E a delegada. A delegada tá mais feliz que o Júlio. Só o Júlio. Dá joia. A delegada tá mais feliz que o Júlio é o Júlio. Decoração de Jip Paraná, moleque. E aí, Panamá. Faz viajantes para o Rio de Janeiro. Nessa parte aqui. Vamos gerar todas as crianças com nós. Puxa mais pessoal. Vai, vai, vai. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Se você está contente e tem risada. Ha, ha, ha. Se você está contente e tem risada. Ha, ha, ha. Se você está contente e quer mostrar a toda a gente. Se você está contente e tem risada. Ha, ha, ha. Finalizamos, rapaziada, o passeio do trenzinho da alegria. Vai, desce. Vai, vai. Aê, mano. Divulgação pesada, fi. Só bora. DJ Bruno. Saguarinha, apresentação do robô. A galera está montando ali dentro. Eu não vou filmar para não perder a graça. Vou filmar e já dançando aqui no PIC, beleza? Então se inscreve no canal, deixa seu like para fortalecer. E bora, pai. Vamos. Vamos receber o robô. Vamos receber o robô. O maior robô do Brasil que bobear. Esse é o famoso. 3, 2, 1. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL